O Festival Internacional de Cinema de Santarém chegou ao fim este domingo com a entrega dos prémios aos filmes vencedores. Esta 16ª edição marca o regresso do Festival a Santarém após 33 anos de interregno. A organização faz um balanço muito positivo. O show da competição internacional foi constituído pela produtora de cinema Raquel Morte, pela realizadora vila franquense Leonor Teles e o ator secalabitano João Arraes. O júri atribuiu a menção honrosa ao filme Mapu-Boutran, do realizador chileno Roberto Urzu a Castilho, e o prémio para o melhor filme internacional foi para La Hulherbe et Plouvert, da realizadora francesa Cocu Tassel. O júri do concurso nacional foi constituído pela realizadora Mónica Lima, pelo realizador do entroncamento Pedro Cabeleira e o pintor e professor de artes plásticas Fernando Brito. O júri atribuiu o prémio ao melhor filme regional Adenegas, de Pedro Mourinha, trabalho realizado na aldeia de Valdeonegas, no Cerdo Albo. Foi atribuída uma menção especial ao filme Pastor Cósmico, de Iris Alves, Mariana Pinho e Duarte Martins. O Cacho de Douro para o melhor filme nacional foi a entrega Terra que Marca, de Raul Domingues. Durante estes cinco dias, o Festival Internacional de Cinema de Santarém proporcionou três sessões de cinema por dia. Nestes cinco dias, passaram pela Sala do Teatro Sada Bandeira cerca de 1.200 espectadores. O festival registrou a presença de realizadores, atores e produtores de cinema, convidados nacionais e internacionais. Além das sessões de cinema, houve workshops, sessões nas escolas, com o projeto educativo do festival, sementes e rebentos. Eu queria fazer um pequeno balanço de prestação nestes dias. Eu acho que estes cinco dias foram a prova viva de que o Festival Internacional de Cinema de Santarém ainda existia. Nunca morreu. Estava invernado, estava a descansar, estava a repousar, estava a tentar ganhar novas forças. E a prova é aquilo que aconteceu. Não só as sessões de cinema que aqui aconteceram. Umas com mais público, outras com menos. Tivemos sessões, três sessões por dia, durante a semana, a horas que não é habitual as pessoas virem ao cinema. Nem a Santarém, nem a parte nenhuma do país, atrevo-me a dizer. E, portanto, estamos muito, muito satisfeitos. Por esta sala passaram mais de mil espectadores ao longo destes cinco dias. Tivemos convidados nacionais e internacionais. Tivemos inúmeros realizadores aqui presentes connosco, que é o maior prazer receber-vos nesta casa e neste festival tão importante. Tivemos sessões de cinema, claro, porque é de cinema que estamos a falar. Mas tivemos conversas, tivemos workshops, tivemos, acima de tudo, sessões nas escolas que foram absolutamente extraordinárias daquilo que foi o embrião ou a pequena semente do nosso projeto, Sementes e Reventos. E queremos dizer novamente este nome, Sementes e Reventos, que é o nome que escolhemos para dar ao projeto educativo do Festival Internacional de Cinema de Santarém. Aplausos 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 Aplausos